Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um grande prazer estarmos iniciando mais um Expresso Matinal, hoje com um assunto bem interessante, diferente do que a gente vem falando, batendo na mesma tecla aí, mas que a gente se distrai, na verdade, com o que está acontecendo dentro do país e não presta atenção com o que está acontecendo fora. O assunto que eu quero abordar aqui com vocês hoje é essa união da esquerda pelo mundo todo. Então nós vamos trazer para vocês aí as últimas notícias sobre esse assunto. Antes de mais nada, peço a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu like e seu comentário aí, é muito importante para a gente e ajude-nos compartilhando os vídeos, tá certo? Não sei se vocês ouviram falar da Internacional Progressista. Tivemos na década de 20 e 30 a Internacional Comunista. Esse é um nome bonitinho para a Internacional Comunista, porque as ideias, o que eles querem é a mesma coisa que os comunistas queriam naquela época. Então eles criaram essa Internacional Progressista para disseminar a esquerda pelo mundo, se organizarem e a direita, enquanto isso, está retraída. Devemos sim nos organizar. Eu vou colocar aqui na tela para que vocês vejam e vejam o que eles estão fazendo. Aqui, já está até na Wikipédia. Internacional Progressista. A Internacional Progressista é uma organização internacional que junta ativistas e organizações progressistas de esquerda. Os seus principais proponentes foram Bernie Sanders, que nós sabemos que é o mais socialista dos americanos ali, dos senadores, que é senador federal dos Estados Unidos, e Yanni Varoufax, que é ex-ministro das finanças da Grécia, e foi lançado pelo The Sanders Institute, o Instituto Sanders. O mote para a criação desta Internacional foi dado por Sanders em seu artigo no The Guardian, em setembro de 2018, onde referia a necessidade de unir os esforços progressistas para combater o crescente autoritarismo internacional. No outro artigo, de opinião no mesmo jornal, Varoufax, cofundador do Dien 25, disse que a Internacional Progressista foi criada para mobilizar pessoas de todo o mundo para transformar a ordem mundial. Vejam vocês, transformar a ordem mundial. Ou seja, eles querem implantar e lutam para implantar uma nova ordem mundial. Dito por eles, tá? Tá entre aspas aqui, é porque foram eles que disseram. E as instituições que a moldam. A Internacional Progressista foi inaugurada em 30 de novembro de 2018, num evento em Burlington, no estado de Vermont, nos Estados Unidos, que contou com a presença de ativistas, economistas e políticos progressistas internacionais, tais como Rui Tavares, ex-eurodeputado e cofundador do Partido Livre, Ada Colau, alcadeça de Barcelona pelo Movimento Barcelona em Comum, Naomi Klein, escritora. Cornel West, ativista e filósofo. Olha quem tá aqui. Fernando Haddad, ex-ministro da Educação do Brasil e ex-prefeito de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores. Jeffrey Sachs, economista. Bill de Blasio, quem tá aqui? Prefeito de Nova York. Susan Sarandon, Cynthia Nixon, John Cusack, Danny Glover. Todos eles esquerdinhas que já vieram até da Pitaco aqui no Brasil. Nick Ashton, deputada na Câmara dos Comuns do Canadá. Então vocês vejam que aqui tá detalhando até que bem, mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Saiu um artigo no El País, tem mais gente aqui, ó. O Movimento Pró-Democrático e Pan-Europeísta, dia em 25, e o Instituto Sanders dos Estados Unidos lançam nesta segunda-feira internacional progressista. Mais de 40 políticos intelectuais de todos os continentes. Noam Chomsky, Yanis Varoufakis e Fernando Haddad, entre outros, participam da iniciativa que tem como objetivo fomentar a união, coordenação, mobilização de ativistas, associações, sindicatos, movimentos sociais e partidos em defesa da democracia. Vou pôr aqui entre aspas, ó. Defesa da democracia, tá? Ou seja, entenda isso como implantação do comunismo. Em defesa da democracia, da solidariedade, da igualdade e da sustentabilidade. Esse sustentabilidade vocês entendam como o famoso ecoterrorismo que eles fazem, que a Greta Thunberg faz parte aí. O dia em 25 e o Instituto Sanders, fundado em 2017 por James Sanders, mulher do ex-precandidato presidencial Bernie Sanders, apelaram em 2018 a formação de uma nova frente comum para barrar o autoritarismo. No ano passado, numerosos países viveram manifestações que reuniram dezenas de milhões de pessoas para defender suas democracias, exigir condições de vidas decentes ou reivindicar medidas urgentes de proteção do planeta. Os organizadores da nova frente argumentam que a crise sanitária e econômica causada pela pandemia revelou a necessidade de que todos os atores progressistas remem juntos para defender a assistência médica universal, a proteção dos direitos trabalhistas e a cooperação internacional. Você encontra esse link aqui no El País, tá? Eu vou deixar o link na descrição para que vocês vejam. Está no El País. É bem detalhado, é um artigo longo. Não nem tão longo, mas para a gente fazer um vídeo assim, ler ele todo é longo. Então vocês cliquem lá, entrem e vejam esse artigo completo, que tem muito mais nomes aqui de pessoas, como Katrin Jakobster, primeira ministra da Islândia, Elizabeth Gomes Alcorta, ministra da Argentina de Mulheres, Gênero e Diversidade, Rafael Correia, o ex-presidente equatoriano, o Fernando Haddad, que eu já tinha citado aqui, Celso Amorim, o ex-vice-presidente boliviano Álvaro Garcia Lineira, o ator mexicano Gael Garcia Bernal, a escritora Arundhati Roy, o filósofo Zreck Howard e a alemã Karola Hackett, capitã de embarcação e símbolo do resgate dos migrantes no Mediterrâneo. Então vocês vão ver que tem bastante nomes, é bem detalhado aqui. O que que eu quero que vocês entendam com isso? Eles começaram a se organizar. Vocês notem que logo após eles começarem a se organizar, surgiu aqui no Brasil um movimento que faz parte aí de um movimento que surgiu em 2016 nos Estados Unidos, que parecia ser um movimento bonitinho, como eles sempre fazem parecer. Eles escondem o que realmente de fato é o intuito deles. Eles se empenham em causas nobres, que é o Sleepy Giants, que começou a criar problemas aqui no Brasil. Conheça a iniciativa que visa censurar a mídia alternativa com o pretexto de combater o extremismo. Ele sempre tem o pretexto de, olha, estamos defendendo a democracia, olha, estamos combatendo o extremismo, olha, estamos combatendo o machismo, o sexismo, a homofobia. É sempre essa desculpa. Mas na verdade eles estão combatendo qualquer voz que se levante contra eles. Qualquer voz que comece a se destacar, eles combatem, eles destroem. E é o que eles começaram a fazer aqui no Brasil. Começaram pela Dell. Tem a hashtag no não compre Dell. Por quê? Porque eles foram mostrar que estava tendo propaganda da Dell, pelo Google ADS, no site do Jornal da Cidade Online. E a Dell disse que ia cortar isso. Então a Dell se rendeu com medo e retirou, sim, propagandas. Com certeza entrou em contato com o Google, mas a gente tem que mostrar também a nossa força. E temos que começar a ser inteligentes e nos organizarmos. não adianta a gente fazer tudo na louca. Não, tem que ser uma coisa organizada para combater o que eles estão fazendo. Por que eles estão fazendo isso? Eles estão atacando as mídias de direita, as mídias alternativas, porque eles têm que ter e eles perderam isso com o advento das redes sociais e da internet amplamente aí para a população, perderam o monopólio do fluxo de informação. Então antes o que eles faziam com a televisão e com o rádio, eles não conseguem mais fazer porque justamente essas mídias alternativas informam o povo. Muita gente prefere estar se informando por sites alternativos de menor expressão, de menor expressão, de menor alcance que grandes mídias, justamente porque vê verdade, não vê manipulação de informações. E eles começaram a atacar essas mídias. Aí agora, se você entrar, eu vou entrar aqui para vocês verem agora, aqui ó, na hora. Antes de entrar, deixa eu só mostrar para vocês entenderem o que é Internacional Comunista. Você encontra esse artigo na Wikipédia, do inglês, Comiterni ou Comiterni, no alemão, que significa Internacional Comunista, ou também conhecida como Terceira Internacional, de 1919 a 1943. Foi uma organização fundada por Vladimir Lenin e pelo Partido Comunista da União Soviética, o Partido Bolchevique, em março de 1919, para reunir os partidos comunistas de diferentes países. O que eles estão fazendo exatamente agora? Nós tivemos problemas naquela época e se permitimos que eles se organizem do modo como estão fazendo, vamos ter problemas novamente. Então, é imperativo que nós nos organizemos e para combater mesmo essa iniciativa deles. Temos que combater. Então, vocês vejam aqui, você pode encontrar esse artigo, é um artigo até que grandinho. Então, você vai entrar na Wikipédia, procura lá Internacional Comunista e você vai ter esse esse artigo aqui explicando. Você já viu que ele foi fundado pelo Lenin e o Partido Comunista da União Soviética. O propósito deles era lutar contra, pela superação do capitalismo, estabelecimento da ditadura do proletariado, República Internacional dos Soviéticos e assim por diante. Abolição de classes até chegar o momento que eles iam abolir o Estado. Esse era o plano inicial da Internacional Comunista, que é o mesmo plano que tem a Internacional Progressista. Eles querem ampliar o Estado até certo ponto que eles consigam extinguir o Estado. Mas isso é só balela, que eles não vão extinguir nada. Como que eles vão extinguir a fonte de renda deles? Eles não vão fazer isso. É só para enganar o povo. Voltando ao Sleep Giants, eu vou mostrar para vocês aqui. Estou entrando no site do Renova Mídia, você vai perceber que não temos mais propagandas. Vou entrar no site do Jornal da Cidade Online. Você vai notar também que não tem mais propagandas. Retiraram as propagandas. No próprio Conexão Política, você também não está encontrando mais. Então, é mais do que necessário a gente se organizar, é mais do que necessário que a gente apoie essas mídias alternativas que trazem informações excelentes para a gente, informações de verdade, combatendo esse viés ideológico que domina a grande mídia, que é o viés da esquerda. Então, nós precisamos, eles querem dominar o fluxo de informação e combater tudo que é antagônico ao pensamento deles. Então, eles atacam sim, de todos os modos. E nós precisamos nos unir. Há uma certa desunião na direita e a gente precisa acertar isso. Esse movimento Sleeping Giants não pode progredir, não pode conseguir fazer o que eles têm como propósito. E para isso nós precisamos lutar. Então, eu espero que vocês tenham entendido que é grave sim o que vem acontecendo. Essa internacional progressista, assim como o novo Fórum de São Paulo, que é o grupo de Puebla que eles falam, eles só mudaram o nome. Nós precisamos combater tudo isso. E precisamos sim apoiar o governo federal nessa luta, porque é uma luta árdua, tá certo? E eu espero contar com a ajuda de vocês nessa luta. Porque é difícil para a gente fazer tudo sozinho, ficar às vezes se sentindo, sabe, sem forças, desanimado. Então, com a nossa união a gente consegue vencer eles. Isso é fato. Mas para isso precisamos entrar em um acordo e nos unir e traçar metas, rumos a serem tomados aqui no país, tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe cada um de vocês.